A porta está assim, danificada. O armário onde ficavam os objetos de maior valor também foi saqueado. Eles acreditam que os bandidos entraram no local por volta das 22 horas desta terça-feira. Logo que eu cheguei ali no portão, que eu disse a passarela, eu já vi uma carriola aqui fora. E eu pensei, nós não deixamos uma carriola lá fora, por que ela está ali? Aí eu já vim direto aqui na porta. Quando eu cheguei aqui dentro, estava uma bagunça danada no chão, porque jogaram tudo para o chão, papel, tudo quanto era coisa. E o que eles puderam levar embora, eles levaram. Foi levado 20 quilos de açúcar, 4 de café e mais um monte de alimentos, além de 4 caixas de bolacha. Os bandidos também levaram o dinheiro que os idosos haviam arrecadado com o bingo. Mas não foi só isso. Furtaram o ventilador, telefone, o aparelho de som, ferramentas e máquinas que eles usavam para confeccionar artesanatos. Eu acho que eles não conseguiram levar a carriola, porque é maior e é mais pesada. Mas eles usaram para carregar o aparelho de som, que era grande o aparelho de som, que a prefeitura comprou faz pouco tempo. Então o que eles puderam levar daqui de dentro, que nós tínhamos, levaram tudo. Cerca de 50 idosos frequentam diariamente o centro de convivência da terceira idade João Batista Tonoli, que fica na Avenida São Paulo, no bairro Vila Santa Rosa. Seu Oscar frequenta o local há 12 anos e conta que ficou chateado quando recebeu a notícia. O ventilador para eles, com esse calorão, levaram o baralho que tinha, levaram tudo. Ainda é sorte que não levaram o burjão de gás. Ainda ficou, já sobrou para nós. O boletim de ocorrência foi registrado durante a tarde desta quarta-feira. E os idosos, junto com a diretoria do centro de convivência, esperam que os bandidos sejam encontrados e que os objetos sejam devolvidos, porque vão fazer muita falta. Eles têm que encontrar essas pessoas, porque eles vão vender isso daí. Eles não vão ficar na casa deles para usar. Telefone, o que eles vão fazer com o telefone? Um aparelho de som, um ventilador, essas coisas, tudo isso eles vão vender. Então, se alguém, a gente pensa em alguém ver eles vendendo, que comunica a gente, né? Para ver se recupera alguma coisa. Além da falta de consciência de quem roubou o local, os idosos também reclamam da prefeitura. Disseram que estão sem linha telefônica há anos. E que estavam com a energia cortada desde janeiro. Que ela foi religada na manhã desta quarta-feira. Três semanas sem força aqui. Eles puseram a lei, para nós dar 10 reais por mês, para pagar a iluminação pública. Que não é a nossa causa. Agora nós aposentados, nós está pagando uma coisa que nós não devíamos ter pagado. E agora, cortaram a força aqui, não pagaram, ficaram três semanas sem força aqui. E agora, cortaram a força aqui. Obrigado.